Vão dizer, como sempre, que sou ranzinza, mas se tem algo que me azeda nos triques e traques do final do ano, são as tais reuniões do amigo secreto. Um porre que participo na marra. Se dependesse de minha escolha, seria secreto e sem revelações. Ponto. Trata-se de pura incompetência. Eu sempre tiro um nome e fico suando para escolher um bom presente e me dou mal. Entrego vinhos para quem não bebe, dou uma vara de pescar para quem nunca pegou no anzol, escolho uma bela coleção de jazz para quem curte apenas sertanejo, caixa de bombons para diabéticos e por mais que me esforce, termino com cara de tacho. Ouro no olho. Na hora de receber, também levo o troco e fico na frustração. Na última brincadeira, me deram uma escova de dentes importada movida a bateria. Ótima! Eu sempre uso e me pergunto, será que o amigão secreto só queria mesmo dar algo útil? Ou era recado que não escovo bem os dentes? Mistérios. Esse ano não participo. Deixo para quem gosta ou tem mais sorte.